E essa outra aqui é mista Eu não me assisti Eu não me assisti Caralho Caralho Olha a minha cara Olha a minha cara Caralho Eu vou cantar a bola para me vestir Mano Meu Deus Eu não sei o pessoal Que era tipo um assassino Não sei Vocês viram do nada eles saindo mano A gente tá muito, muito tempo sem postar vídeo no canal E hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente pra vocês Porra nenhuma mano A mesma coisa disso A gente vai ver aqui o espírito do... Que a gente ficou sabendo Que tem um espírito de uma travesti Uma travesti fantasma que morreu aqui Voamos atrás do seu travesti Ai peraí que eu quero fazer cocô Cara Esse projeto aqui, esse prédio Ele era pra ser um hospital Só que ai tipo O nosso Perfeito né Ele não Tipo Ele não finalizou né Mentira Ele tá comprando seguidores pra... Eita Equatro parede Eu vou acabar contigo Oi Equatro parede Eu vou acabar contigo Tô me ligando Cara Mano A gente já entrou aqui Dizem que é assombrado né Brian Mas falando sério Olha esse corredor mano Cule Olha lá Vem um... O que tu abre O espírito da travesti glamour Se apresente Espírito da Travete Glamour Se apresente Espírito da mãe que assustou a gente Não vai fazer eu cagar nas calças Não, vou embora Vou embora Gente, eu tô com um pouco Múlia, vamos tirar Vem, mãe Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, mano Ai, eu não acredito, viadinho Vem, mano Vem, bicho Me assustei, mano Ai, a pressão baixou Ai, eu queria ser Vem, cara, eles enviaram, mano Me assustou, caramba Parar de rir, capiroto Vem pra cá Vem lá, pra cima Gente, a mãe não tá perto Bora, já já atrás dele Bora, já já atrás dele Bora, já atrás dele Olha aquele tango Vai, vamos embora Bruta, que barulho Eu pensei que era ele aqui Mas com o carro de mim Se uma carro, viu uma carro Uma barata Ai, meu coração Mano Cerca de cinco travestis por dia são vítimas aqui neste lugar Vítimas é nada, mano, elas adoram da... Então eu não sou vítima Mano, elas estão ganhando pra ele Meu Deus, é a entidade Nossa, a entidade do avôto maligno Meu Deus, é a entidade do avôto maligno Meu Deus do céu, meu Eita, caramba Não, 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 desce, desce, desce Fui, caramba Não, mano, paga É porque, tipo assim, a mamãe Fala, fala, fala Ela tem um negócio Tipo, ela sente a presença de espírito E eu acho Eu tô numa suspeita de que eu também tenho isso, sabe Então Eu acho que eu vou nunca descer Ai, gente, eu vou entrar e esqueci Que isso, vai? Tu tá doido? Não, não Braia Hebraia Hebraia, o que que tu tem, vai? Hebraia, mano Hebraia Mano Amigo, amigo, meu Deus Não, amigo, não Segura, não acredito Ai, não acredito Braia, mano, travesti, glamou, penetrou Ai, meu pai, não acredito Ai, não acredito, gente Braia, te glamou Travesti, glamou Vai Ah 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 Hola